Olá pessoal, eu sou Carol Zaniboni, seja bem-vindo ao programa Aciu Qualifica e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre redes sociais. Para quem não me conhece, antes de começar a falar sobre redes sociais, eu preciso falar porque eu estou fazendo parte desse mundo atualmente. Eu morava em Araras, nasci, morei em Araras, me formei como farmacêutica e vim trabalhar aqui na cidade de Leme como farmacêutica. Me casei e tive filho na cidade de Leme, que me recebeu muito bem. Logo quando eu tive o meu filho, ele tinha um aninho, eu descobri que eu estava com um câncer, foi em 2015, um linfoma. Por conta do linfoma, eu tive que aparecer nas redes sociais. Inacreditável, mas eu tive que aparecer nas redes sociais. Muitas pessoas falavam que eu estava muito mal e, na verdade, eu estava doente, mas eu estava muito bem. E aí eu resolvi gravar um vídeo para mostrar que eu estava bem. Então foi meu primeiro contato com as redes sociais. Quando eu gravei esse vídeo, foi no comecinho de 2016 e, por incrível que pareça, foi um boom na internet, principalmente aqui na cidade de Leme. Foi aí que as pessoas começaram a me conhecer melhor. Eu até coloquei o vídeo aqui no final, mas na primeira semana, aqui no fundo, na primeira semana eu tive 50 mil visualizações com esse vídeo. Inacreditável, porque eram, de certa forma, eu estava ajudando pessoas que estavam passando por esse mesmo problema. Em 2017, eu resolvi parar de trabalhar como farmacêutica, cuidar mais de mim, cuidar mais do meu filho, por conta de tudo que eu tinha passado e sofrido, e resolvi mudar de área. Conversando com uma amiga minha de Araras, resolvemos criar um programa online que ajudava pessoas na parte de atividade física, alimentação saudável, que era tudo que eu estava buscando para mim. Era um programa online, como eu falei para vocês, e na época tivemos que contratar uma empresa de marketing para nos orientar melhor. Com isso, a empresa de marketing falou, vocês precisam aparecer nas redes sociais. Como é que vocês vão cobrar uma coisa dos seus clientes, das pessoas que estão te acompanhando, se vocês não postam sobre isso? Então, eu tive mais uma vez aparecer nas redes sociais e começou com o Story, Facebook, Instagram. A gente tinha que mostrar a gente falando, mostrar a nossa rotina, para que eu pudesse cobrar isso do meu cliente, do paciente dela, da doutora Marina, no caso. E foi dando tão certo, tão certo, que tivemos que encerrar a nossa empresa. Hoje eu sou digital influencer da cidade de Leme. Por conta disso, as empresas começaram a me procurar, para, na minha rotina, falar do que tinha a ver com o meu dia a dia. Academia, loja de suplemento, entre outras coisas. Então, de 2017, no finalzinho de 2017, eu comecei a trabalhar com as redes sociais como minha principal função. Atualmente, eu trabalho em mais de 20 estabelecimentos aqui na cidade de Leme, a maioria desde o começo, desde 2017, e outros que vão entrando e saindo novos, que são por períodos menores. Por isso que eu vou falar com vocês sobre redes sociais. O que são redes sociais, então? Você sabe o que são, o que faz parte do nosso mundo das redes sociais? As redes sociais são sites e aplicativos que conectam a gente com o mundo. Pessoas que buscam o mesmo objetivo, pessoas que falam do mesmo assunto. E nas redes sociais, você encontra pessoas que vão buscar sobre atividade física, sobre alimentação, sobre aquilo que você gosta. Você pode selecionar e fazer parte do mundo todo. Você conhece o mundo todo através das redes sociais. Se conecta com pessoas. Eu sempre falo isso para as empresas que eu trabalho. Se a empresa tem um celular, pode ser até autônomo, você precisa estar nas redes sociais. Não tem como fugir desse mundo que atualmente todo mundo vive com o celular na mão nas redes sociais. Qualquer coisa que você queira encontrar, é só buscar nas redes sociais que você vai encontrar. Se você não está conectado nas redes sociais, você não está fazendo parte desse mundo atual da nossa realidade. Esse, por exemplo, são os sites e aplicativos mais usados no momento. Existem centenas, mas os mais usados são Facebook, Instagram, TikTok, que é o que está no momento agora. O Twitter, que leva mais para o lado do debate. O YouTube, que a maioria das pessoas ganham dinheiro fazendo vídeos mais longos para o YouTube, entre outros aplicativos e sites. E para que você tem que fazer parte das redes sociais? Como eu falei para vocês, é para você estar conectado com o seu cliente, com o seu seguidor, com as pessoas que você quer atingir. Então, você está conectado com o seu cliente no banheiro, na hora do almoço, na hora da janta, na reunião com os amigos, em qualquer lugar. Na viagem, todo mundo está com o celular na mão. E você não precisa ir até, a pessoa não precisa ir até o seu estabelecimento. Basta ela estar com o celular na mão que você chega até ela. Eu até coloquei algumas imagens ilustrativas aqui, porque é realmente assim. A pessoa está no banheiro, ela está com o celular na mão. A pessoa está no trabalho, ela dá uma espiadinha no celular. Em reunião, ela está com o celular. Em todos os lugares, as pessoas estão com o celular. Como eu disse, para estar conectado com clientes, famílias e amigos. Às vezes, uma pessoa da sua família mora longe, mora em outro país. As redes sociais vão trazer essa proximidade de você com o seu familiar. Como hoje em dia é muito difícil alguém tirar foto, mandar foto, enviar carta. Você vai conseguir acompanhar o crescimento do seu sobrinho, da sua família, através das redes sociais. Outra coisa que eu sempre falo. É sua vitrine nas mãos do seu cliente o tempo todo. Não tem mais aquilo do cliente passar na frente da sua vitrine para ver o que tem dentro da sua loja. A sua vitrine é o seu Instagram, é o seu Facebook. É aquilo que o seu cliente está buscando e você está mostrando, apresentando ali. Ele não precisa sair de casa para ir ver a sua vitrine, as novidades do seu comércio, da sua loja. É necessário fazer parte desse mundo. As pessoas que não fazem parte desse mundo hoje, não estão de acordo com a tecnologia, com a evolução dessa parte online da internet. Pronto, Carol, eu quero fazer parte desse mundo. O que eu faço agora? Existem várias regrinhas do meu ponto de vista, da minha vivência com Instagram, com redes sociais, que eu acho importante e eu vou falar um pouquinho para vocês disso. Você precisa conhecer o seu público. Se você é dono de uma loja há anos na cidade de Leme ou na região, você já sabe quem são as pessoas que costumam ir até a sua loja, o seu comércio. Seja você um autônomo que presta serviço para outras pessoas, eletricista, seja o que for. Você conhece um pouco do seu público e isso é muito importante. Quem são os seus clientes? Quem são as pessoas que você quer atingir? Quais são os hábitos dele online? Será que as pessoas que vão no meu salão ficam o tempo todo com o celular na mão ou elas costumam olhar mais o celular na hora da janta? Essas coisas são importantes para você saber até em relação à postagem, que depois eu vou falar um pouquinho mais para frente. Quais são as plataformas digitais que elas estão? Elas estão em todas ou as pessoas não têm Facebook, Instagram, preferem mais WhatsApp, que você converse diretamente com ela, que ela envie diretamente para você panfletos de ofertas, por exemplo. E uma coisa muito importante é a análise da sua concorrência. Isso não é agora, não é online que você faz isso. Antigamente, antigamente não. Se uma empresa for vir para a Leme, eu tenho certeza que ela vai contratar uma empresa que vai analisar a concorrência aqui da cidade, para saber o que ele vende, como que ele vende, qual o horário de atendimento. E isso, nas redes sociais, é muito importante também. Você analisar a sua concorrência. Não é copiar, é analisar. Qual é a forma, quem são as pessoas que estão lá na sua concorrência? O que eles estão falando? Quais os comentários? Será que eles gostam do tipo de postagem? Você consegue analisar isso pelos comentários, pelas curtidas, qual o tipo de conteúdo que ele gosta, para você começar a fazer direito no seu negócio também. Eu coloquei duas formas aqui, só para vocês conseguirem entender quem não tem hábito de redes sociais. É meu ponto de vista, e vários cursos que eu já fiz falam sobre esse assunto também. Duas plataformas muito usadas, o Facebook e o Instagram. Eu vejo duas coisas bem diferentes entre o Facebook e o Instagram. Por exemplo, o Facebook, quando a pessoa entra no Facebook, é uma imagem mais poluída do que o Instagram. Então, você consegue ver muita informação numa única página do Facebook. Dá para perceber que é bem carregada a imagem do Facebook. Só que ele é fácil manuseio. Então, as pessoas que têm dificuldade com redes sociais, com celular, vão achar bem fácil compartilhar, curtir, comentar no Facebook. Por isso, a faixa etária é maior das pessoas que usam o Facebook. São as pessoas mais velhas. Todo mundo usa, mas os mais velhos preferem mais pela facilidade de ver uma notícia, de compartilhar, de curtir. Já o Instagram é uma imagem mais limpa. Você consegue ver um perfil de cada vez. Porém, ele é muito mais complexo para curtir, compartilhar. Às vezes, a pessoa entra para ver, mas ela não sabe fazer nada no Instagram. E, por isso, a faixa etária é menor. Então, são pessoas mais jovens que usam. Tem a faixa etária desde os mais jovens aos mais velhos. Mas a faixa etária que usa mais são os mais jovens. Planejamento. Agora que você quer entrar nas redes sociais, você precisa ter um planejamento. Como que vai ser o seu planejamento? Como qualquer empresa, né? Você vai dar conta do recado? Eu vou te mostrar o que você precisa. Frequência nas postagens. Cara, eu quero fazer um Instagram, um Facebook. Não basta você criar. Colocar lá o seu logo, na sua fotinho. Precisa ser tudo bem visível. E postar a primeira foto e pronto. E vai postando, sem legenda, sem nada. Não. Precisa ter um planejamento. Uma coisa que a pessoa entre nas suas redes sociais e consiga identificar tudo aquilo que o seu negócio oferece. Interação com seus clientes. Outra coisa muito importante. Não adianta nada você entrar nas redes sociais e deixar de responder aos seus clientes. Ou não ter interação com seus clientes. Com seus clientes já virtuais e presenciais. Aquele cliente que vai na sua loja, se ele estiver online, você tem que interagir com ele. É o seu amigo ali, naquele momento. Hoje, as amizades são virtuais. E entra direct, WhatsApp, Messenger, entre outras coisas. E-mail. Isso é muito importante. Qualidade. No atendimento online e presencial. Eu sempre falo isso no meu Instagram. Como trabalho em muitas empresas, eu vejo uma grande diferença no atendimento. Presencial, que é aquele negócio. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, até logo. E totalmente diferente online. Tudo bem que as pessoas são mais diretas online. Preço. Mas você não precisa ser igual às pessoas. Você tem que tratar a pessoa do mesmo jeito que você trata presencial. Olá, bom dia, tudo bem? O preço desse sapato é tanto. Obrigado, qualquer coisa estou à disposição. Precisa ter isso. Porque está uma coisa tão mecânica que a internet não pode ser dessa forma. Precisa ser... Não tem o calor humano, mas precisa ser real. Verdadeiro. Isso é muito importante, gente. Crie conteúdo de qualidade para o seu cliente, para o seu amigo, para o seu seguidor. Uma coisa que é muito real, seguidores. São pessoas que seguem dores. Você tem que resolver aquele problema do seu cliente. Um cliente que costuma comprar frequentemente roupa na sua loja, ela não quer entrar na sua loja e só ver roupa. Ela quer dicas, ela quer que você mostre muito mais. Uma pessoa que tem uma padaria, ela gosta, ela gostaria de saber como é que é feito o pão. Como que você embrulha para levar embora. Quem são as pessoas que trabalham lá. É tudo conteúdo de qualidade que vai mostrar cada vez mais o seu potencial no seu negócio. Aí quem vai fazer o marketing da sua empresa? Existem várias formas de fazer o marketing da sua empresa. Você, eu também sempre falo isso, não existe ninguém que venda melhor e saiba melhor do que você sobre o seu negócio, sobre o seu produto. Às vezes você tem vergonha, às vezes você acha que não precisa, mas assim, postar uma foto e escrever sobre o produto, você sabe melhor do que ninguém. E eu acho que está na hora de todo mundo começar a aparecer, porque isso traz credibilidade. É o dono que está falando, é o proprietário que está falando. Empresa de marketing, existe milhares de empresas que fazem esse trabalho. É uma coisa mais mecânica, porém eu acho que eles já estão até mudando um pouquinho disso, levando mais para a realidade. Hoje as pessoas ficam muito mais no celular do que na TV. Por isso que precisa ter essa realidade. A TV está indo para a rede social, a rede social apresenta um pouco na TV, mas está todo mundo migrando para a rede social. Então a empresa de marketing também, eu vejo muito isso, que eles estão muito mais humanos em relação até às postagens. Influencers, que é o meu caso, que na cidade tem várias, na região tem várias, que isso também é muito importante. Vou até parar um pouquinho para falar sobre isso. Influencer da cidade não quer dizer que a pessoa precisa ter muitos seguidores. Qualquer pessoa que tem rede social e posta e faz postagem é um influencer. Às vezes você vai a algum lugar, compra um brinco, chega na sua casa e a pessoa fala, nossa, que brinco lindo, você influenciou aquela pessoa a ir até aquela loja. Então todo mundo é influencer. E na rede social tem esse negócio de seguidores, quantidade de seguidores que não quer dizer nada, nada. Todo mundo que vende alguma coisa na internet, que posta alguma coisa na internet, vai ter gente que vai olhar e vai querer. Porque independente se tem 10 mil seguidores, se tem 50 mil seguidores, se tem 50 pessoas que seguem. São pessoas que acompanham e gostam do trabalho da pessoa. Hoje em dia, vale muito mais a qualidade da postagem, a qualidade do que a pessoa faz, do que a quantidade. E está todo mundo vendo isso já nas grandes plataformas, nas redes sociais, nas grandes empresas. Estão percebendo isso. Produza conteúdo de qualidade para o seu cliente. Aí aqui envolve várias coisas. Quando você entra no Instagram, nas redes sociais de alguém, que você vê, nossa, que foto linda, uma foto bem tirada, uma legenda bem colocada, uma coisa que chama a atenção, é muito mais interessante do que aquela foto embaçada. Então invista em aparelhos que fazem isso, porque na verdade você compra o celular hoje, ele é computador, ele é telefone, ele é câmera fotográfica, ele é câmera de vídeo. Então uma boa foto, uma boa imagem, é muito legal, até na hora de você tirar foto do seu produto, é muito interessante. Com uma boa descrição e legenda, isso é muito importante também, não basta só ir postando foto aleatoriamente, precisa ter uma descrição, falar o material do produto, os ingredientes, gente, tudo que você posta lá, ai meu concorrente vai ver aquilo, mas aquilo mostra a qualidade para a pessoa que vai consumir o seu produto. Bom relacionamento com quem te acompanha, não espere que as pessoas entrem no seu negócio online, comente, curte, compartilha, compre, se você não faz isso por eles também, precisa ter esse relacionamento. As pessoas que vão lá e elogiam o seu trabalho, agradeça, é um mundo online, mas são pessoas reais que estão atrás. Aqui eu dou alguns exemplos, só para dar ideias para vocês, mas são enormes, infinitas variedades do que você pode fazer. Eu até dei exemplo assim, loja de roupa, além de ficar postando o que tem de novidade toda semana, pelo menos de manhã à tarde e à noite, todo dia fazer uma postagem no feed, você precisa falar, dar exemplos, formas de usar uma peça de roupa, qual é a moda agora, primavera, verão, dar dicas de mostrar que você entende daquilo que você está vendendo. Dentista, como passar o fim dental, pode ser uma coisa boba, mas tem gente que não sabe e tem gente que vai te agradecer por isso. Manicure, abuse das cores da estação, quais são as cores que estão usando, mostra que você entende do assunto. Lanchonete, mostra a produção do lanche, eu acho tão interessante quando alguém posta o prato e depois mostra como foi feito, os bastidores, que é quem não gostava na época da televisão que mostrava os bastidores da novela, todo mundo gostava disso, a gente pode fazer isso também no nosso Instagram. Aqui, eu coloquei um exemplo, o meu exemplo das redes sociais, que dentro das redes sociais, você consegue ter métricas, então você consegue saber quais são as pessoas que estão me acompanhando, é de Leme, é da cidade vizinha, ele te dá isso, depois de uma semana de uso, você consegue ter todas essas informações picadinhas na sua mão, ele te oferece isso, a plataforma, por isso que é muito interessante estar nas redes sociais. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas tem lá Leme, 41% das pessoas que me acompanham são de Leme, Arara, São Paulo, você consegue saber a faixa etária que acompanha você nas redes sociais também, ele te dá isso também. Então qual é o seu alcance, seu tráfico, seu engajamento, tem semana que está maior, nisso você consegue saber onde você está acertando e você está errando. Nossa, as postagens dessa semana deram muito mais visualizações, as pessoas se interessaram mais, você consegue ver aqui, tá? O gênero, sabe aquele negócio de você falar, oi meninas, tudo bem? Você fala assim, você sabe se tem alguém nas suas redes sociais, é só mulher que tem nas suas redes sociais? Pode ser homem, olha no meu caso, 67% são as mulheres e 33% homens. Eu não posso chegar falando no meu Instagram, oi meninas, tudo bem? Porque tem homens que me acompanham também, então tem que prestar atenção nesses detalhes, tá? Das redes sociais também. Período mais ativo, você consegue ver hora e dia, qual é o melhor horário para você postar, qual é o melhor horário, qual é o melhor dia para você fazer suas postagens. O Instagram, o Facebook, as redes sociais te dá tudo isso, gratuitamente. Conquiste seus seguidores, seus clientes. Isso, você precisa fazer dia após dia. Uma semana você faz várias postagens, você conquista, você mostra, na outra semana você some. Quem não é visto não há lembrado. Você precisa conquistar, você precisa mostrar que você sabe daquilo que você está falando, daquilo que você está vendendo. Meu pai é eletricista, eu sempre falo, ele não usa redes sociais, ele já é aposentado, mas se ele usasse, eu sempre falo, pai, mostra como é que troca uma lâmpada. Gente, eu sei trocar lâmpada, porque meu pai me ensinou e muitas pessoas gostariam de saber também. Por isso que o YouTube hoje faz muito sucesso com vídeos assim, montando uma cadeira, trocando uma lâmpada, cortando o cabelo sozinha em casa. São coisas que todo mundo, qual é o problema de uma cabeleireira mostrar como é que corta uma franja nas redes sociais? Mostra a credibilidade, mostra que ela sabe daquilo que ela está falando. E dessa forma você vai conquistando o seu cliente dia após dia. Então, nessa parte de atrair o seu cliente, de conquistar o seu cliente, envolve muita coisa. Voltando no Instagram, que eu acho que é a maior dúvida de todo mundo. Instagram, existe postagem, Carol? Quantidade de postagem por dia? Existe. Pelo menos você tem que dar o ar da graça lá. De manhã, à tarde e à noite. Ai, mas quando? Eu faço um monte. Todo mundo acompanha até o final? Não, mas eu faço bastante e tem gente que acompanha até o final. Você, no seu comércio, você pode fazer o quê? Cinco postagens de manhã, três postagens de manhã, três postagens à tarde, três postagens à noite. Outra coisa muito importante. Você que acorda e vai trabalhar às nove, abre seu comércio às nove horas da manhã e fecha às dezoito horas. A partir do momento que você entrou nas redes sociais e você quer retorno com as redes sociais, você precisa ter essa frequência. Como se fosse abrir o seu Instagram e fechar o seu Instagram também, com hora. Precisa ter aquela rotina. Não pode, ai, hoje eu vou dormir até mais tarde e não vou publicar nada. Não, precisa ter. Lembrando que finais de semana as pessoas estão muito mais com o celular e também feriados as pessoas estão muito mais com o celular. Então faça postagens. Lembre que você existe. Sua loja está fechada, mas a sua loja online está aberta. Aquilo que as pessoas conseguem ver e não precisam ir até a sua loja, está aberto. Outra coisa importante. Agora que a pandemia, muita gente fechou as portas. Muitos comércios fecharam as portas porque não podia ficar aberto. E muitas pessoas que não trabalhavam com delivery, não trabalhavam com sacolas, começaram a trabalhar. Agora está tudo voltando ao normal. E isso daí vai continuar? Deve continuar. Você acostumou o seu cliente com a praticidade de ele receber o produto em casa, sem precisar sair de casa. Ele pode pagar através do cartão de crédito. Você vai levar na casa dele com um horário marcado. Você não pode deixar de entregar esse serviço. Se você começou, você tem que continuar. A gente gosta de praticidade. Gostamos daquilo que nos dê menos trabalho. Então continue. Voltando a falar de conquistar os seguidores das postagens. Você posta de manhã à tarde e à noite. Dicas? Uma vez a semana, a cada dois dias? Eu acho interessante postar todos os dias no feed alguma coisa. Aí chegou novidade? Mostra detalhes. Uma coisa que aumenta o engajamento, aumenta a sua entrega para o seu cliente. Porque o Instagram entrega muito pouco para o seu cliente, né? Para as pessoas que te acompanham. E para você aparecer mais, para aumentar o seu engajamento. Fazer várias fotos e a pessoa conseguir ver a roupa inteira. Aí passa para o lado a manga da roupa. A composição da roupa. Um look com aquela roupa. Estou falando de roupa que é mais fácil falar, gente. Mas isso é no geral, tá? Qualquer estabelecimento. E aí cada um com o seu produto, com o que você oferece. Outra coisa também. Como é que eu faço para o meu cliente falar? Porque ninguém responde. Isso é normal. No começo vão ter vergonha, você vai ter vergonha. É normal. Sempre faça perguntas. Sabe aquilo que às vezes você tem um insight assim e você fala, nossa, perguntas bobas que para você você acha engraçado? A pessoa também vai achar engraçado. Por exemplo, você prefere... Ai, mudando de estação. Você vai falar de coleção primavera-verão. Você prefere verão ou inverno? As pessoas respondem. Porque são respostas simples que elas vão parar o tempo delas lá para ir respondendo. Outra coisa importante. Use ferramentas da plataforma. Nos stories. Tem lá filtros. Use filtros. Tem gifs. Use gifs. Você pode fazer enquetes. Você pode fazer, colocar música. Tem milhares de coisas que você pode fazer ali no Instagram. Use. Isso aumenta seu engajamento. Aumenta sua entrega para o seu público. Um ponto-chave para entrar nesse mundo. Verdade. Seja verdadeiro. Como eu já falei no começo. Aquilo que você fala na sua loja presencial, precisa ser também na sua loja virtual. Tem muita gente passando por depressão. A gente vê isso até na própria internet, na televisão. Ai, as redes sociais são mentiras. Não precisa ser mentira. Pode ser verdade. Verdade. No entanto, que até as famosas influencers, blogueiras, deram até uma caída nessa parte em relação a postar muito ganância. Coisa que não é acessível para todo mundo. Então, quanto mais verdade você levar para o seu cliente, mais ele vai gostar de você. Mais ele vai achar... vai achar não. Vai ter certeza de que você está sendo verdadeiro. É igual aquela pessoa que te conhece pessoalmente, já te conhece, e na rede social ela fala nossa, parece outra pessoa. Não é você falando. Tem muitas pessoas, principalmente os familiares, sempre falam isso. Mas quem nunca te viu presencial, quem nunca foi na sua loja, ela vai acreditar naquilo que você está passando. Então, seja verdadeiro. Porque às vezes você é extremamente simpático ali, gravando, e na hora que a pessoa chega no seu comércio, você não cumprimenta. Ah, não conheço, não vou cumprimentar. Isso, gente, eu acho que é o divisores de água. Seja verdadeiro nas redes sociais, tá? Outra coisa também, não deu certo. Não tenha medo de mudar e recomeçar. Nossa, Carol, não deu certo, eu estou postando, eu fiz de tudo, aí não estou gostando do meu perfil, eu olho, nem me atrai. Porque quando a pessoa entra no seu perfil nas redes sociais, é a sua vitrine, é ali que você vai saber se ela vai gostar e entrar e ficar ou não. Tudo que você já fez. Se você não está gostando daquilo, começa de novo. Não tem problema nenhum. Eu entro nas minhas redes sociais, Carol, eu não me identifico com aquilo que eu mesmo posto. Começa de novo. Você pode fazer isso nas redes sociais. Quanto mais verdade for, mais verdadeiro for, mais vai atrair clientes e qualidade para o seu negócio. Não esqueça, gente. Não deu certo, não tem problema começar de novo. Bom, aqui eu consigo falar um pouco para vocês do modo geral de tudo que eu faço nas redes sociais. Como eu tenho muito tempo, necessariamente, na Cidade do Dilema, eu acho que eu fui uma das primeiras que comecei em relação a isso. Já fiz vários cursos. Eu não sou uma empresa de marketing, mas eu falo da minha experiência profissional nessa área com as demais lojas, comércios, pessoas que eu divulgo. Eu, toda semana, tento fazer um videozinho explicando, tipo uma aulinha. Eu até coloco nos meus destaques, aula 1, aula 2, relacionado a Instagram. Isso envolve quem está começando como influencer, quem está querendo montar uma loja. Sempre o que acontece durante a semana, eu tento na outra semana fazer uma aulinha relacionada. Se eu vejo que, por exemplo, um comércio não está tratando direito, sei lá, ou que ela posta online, na hora que a pessoa vai na loja, a pessoa me manda, ai Carol, fui em tal lugar que você indicou, mas parece que não foi da mesma forma que você falou o atendimento. Eu sempre recebo esse feedback das pessoas que me acompanham. Eu tento falar isso na outra semana, pra melhorar mesmo. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de opinião, né, que dê opinião. Então eu tento falar no modo geral, pra que todo mundo melhore. Porque é isso que a gente quer, né. Rede social é uma rede de relacionamento. Você precisa manter e ter relacionamento bom com quem te acompanha. Vai ter gente que vai estar lá só pra espionar, pra te criticar? Ah, vai, como na vida isso. Então, as pessoas têm que deixar, porque vai ser assim mesmo. Tem que não ligar para as críticas nesse sentido. E não tem como você controlar isso, né. Então, tenha paciência. O retorno vem. Mas, primeiro de tudo, você precisa aparecer nas suas redes sociais. Então, se você precisar de alguma coisa, precisar de alguma dica, precisar de alguma ajuda, pode entrar em contato comigo nas redes sociais. Ou então, ligar aqui na Seu, eles passam meu telefone pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei só um pouquinho, pra não ficar também muito extenso. Qualquer dúvida em relação a influencer também, eu ajudo vocês. Eu sempre ajudo as meninas aqui da cidade de Leme, não tem problema nenhum. Precisando também, tem ali o meu Instagram. Uso muito mais a plataforma Instagram, que é o que me dá mais retorno. Acho que eu nem falei isso pra vocês. Uso o Facebook? Uso. Foi onde eu fiz o boom. Onde eu fui reconhecida no Facebook. Mas, hoje, eu trabalho muito mais. As ferramentas do Instagram me trazem mais benefícios nessa parte de influencer. Na verdade, eu nem falo que eu sou influencer. Eu falo que eu sou criadora de conteúdo. Porque eu gosto de ter a minha cara. Eu apresento o seu produto, mas com a minha cara. E precisando, ó, gente. Também ali nos destaques, que é aquela parte de cima, ó. Aqui. Tem as aulas. Tem um pouquinho do que eu gosto de deixar em destaque no meu Instagram. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Sil, pela oportunidade. E até a próxima.